Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia e hoje temos uma convidada super especial que é a Bruna, ela vai se apresentar para vocês e nós faremos um tour pelo nosso quarto. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna do canal Organize e Decore e eu fiquei muito feliz com o convite da Cláudia para a gente mostrar um pouquinho do nosso quarto para vocês. Aqui no meu canal eu tenho muita decoração, organização, mesa posta, então vem conhecer aqui meu canal para você ficar por dentro das coisinhas que eu trago por aqui. Cláudia, obrigada pelo convite, eu adorei e vamos lá mostrar para o pessoal. Isso mesmo pessoal, olha, o meu quarto vai ser o tour mesmo da minha mudança, né? Depois que eu mudei eu ainda não fiz nenhum vídeo do quarto porque sempre a gente quer colocar mais alguma coisinha. Então, está quase pronto, quase pronto, né Bruna? A gente sempre está querendo mudar alguma coisa. Como você também, né Bruna? Está mudando a decoração. É verdade, gente, eu fiquei tanto tempo usando a mesma decoração e eu só tinha uma roupa de cama, por incrível que pareça. Então, eu resolvi dar uma repaginada e também não tinha compartilhado ainda com vocês. Então, o convite da Cláudia veio assim, na melhor hora. E aí eu decidi mostrar. Então, está certo. Então, agora eu vou mostrar para vocês o meu quarto e logo depois vocês vão lá no canal da Bruna para ver o quarto dela, tá bom? Isso aí, gente. E vocês aqui do meu canal, não se esqueçam de passar lá no canal da Cláudia porque eu estou super curiosa para ver. Eu também ainda não vi, até acompanhei um pouquinho da mudança dela, mas ainda não vi essa parte do quarto da decoração. Estou super curiosa também, Cláudia. Ah, então vamos lá, tá? Vamos lá. Entrando aqui no meu quarto, logo atrás da porta, a gente tem um calceiro daqueles bem antigos. E o meu marido deixa a calça que ele está usando e algumas blusas de frio, principalmente agora que deu uma esfriada, né gente? Então, eu prefiro até que fique ali do que dentro do meu guarda-roupa, porque é um lugar que vai ficar mais arejado, né? O nosso guarda-roupa fica logo aí do lado, é bem grande. E a gente deu uma repaginada mesmo, gente. Foi na roupa de cama. Eu gosto de tapete do meu lado, meu marido já não gosta, então eu deixo só do meu lado. Tem essa florzinha linda que está toda florida e de vez em quando eu gosto de dar uma florida assim no quarto. Essa clanchoe é super ótima para ter dentro do quarto. E deixo uma velinha. Eu não tenho luminária, gente, ao lado da minha cama. Nunca senti necessidade. A luz do nosso quarto é bem clarinha e quando eu quero uma luz mais amena, eu uso a do abajur, que já já eu mostro para vocês. E vocês estão vendo aí a minha roupa de cama nova? Olha só o abajur, gente. Tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer ele. É com um fio de LED bem legal. Fica bem iluminado e dá um clima muito gostoso no quarto. Como eu ia dizendo, o que a gente realmente mudou foi a roupa de cama. E olha como ficou linda em tons de azul. Aqui na frente eu uso uma e-sharp como pezeira. Eu dou assim essa franzida nela e eu acho um charme esses pompons que ela tem na frente. Estou adorando o azul na decoração. Estou usando muito na mesa posta também. E do lado do meu marido ficam as coisinhas dele. A bíblia, um livro, uma plantinha que ele também gosta. E eu coloquei o charme dos passarinhos. Logo de frente à nossa cama, eu dei uma repaginada nesse cantinho já tem um tempo. Eu coloquei as minhas peneiras que eu acho lindo. E eu sentia falta de algo nessa parede que é bem grande. Então resolvi fazer só um cantinho mesmo. Coloquei esses galhos de orquídea que eu também ensino aqui no canal. E coloquei dentro desse cesto. Eu ainda quero pintar essa mesinha. E assim ficou a decoração do nosso quarto. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. É um quarto simples. Nós não temos televisão por aqui. A gente gosta mesmo desse cantinho para relaxar, para descansar, para curtir mesmo a noite. Eu sempre venho para cá um pouco antes de dormir. Me desligo da internet. Leio o livro. Acendo aquele abajur que tem uma luz bem gostosa amarelinha. Amarelinha e eu curto. Bom pessoal, muito obrigada pela visita de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da decoração aqui do meu quarto. Passa lá no canal da minha amiga Cláudia que eu também estou super curiosa para ver o quarto novo dela. E se inscreve aqui abaixo para não perder os próximos vídeos. Cláudia, muito obrigada pelo convite. Eu adorei. Ô Bruna, eu adorei esse trabalho. E tenho certeza que o seu quarto está lindo com o capricho que você tem. E eu convido vocês também agora a ir lá para terminar de ver o vídeo da decoração da Bruna. E agradeço a você que está aqui no meu canal. E também se inscreva que eu tenho vários vídeos no canal sobre decoração. Que eu tenho certeza que você irá gostar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau Bruna. Tchau Cláudia. Beijo. Beijo. Tchau. Você me disse que você realmente não tem commitment, trust me Considera a mensagem receita Quando você disse que você não podia tomar isso tão seriously Eu devo admitir que eu estava feliz Porque eu nunca queria jogar feliz com você Mas eu gosto de ter você aqui Eu estou totalmente aware que isso é um flash in the pan Mas podemos ainda ter divertido por agora So when you stop paying so